Música Namastê, luz de paz pra você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Nessa semana a gente vai falar sobre meditação. Você sabe o que é meditação? Meditação é aquietar as ondas mentais. Às vezes a gente pode ler nos livros ou ouvir falar que meditação é parar de pensar. Mas ninguém para de pensar. É você aquietar os seus pensamentos desse burburinho que é o nosso pensamento diário. A gente recebe muitas informações e a gente fica tentando assimilar todas essas informações que a gente recebe e isso vai gerando um burburinho mental muito grande. Então a gente tem que parar, meditar, para aquietar as ondas mentais e trazer a mente de volta ao aqui, ao agora, ao momento presente. Existem várias formas de meditação. Existem as meditações que você pode fazer caminhando, outras observando os sons que acontecem à sua volta, como a gente falou no programa, uns dois programas, três programas atrás. Você pode fazer a respiração concentrando numa música. Escolhe uma música instrumental, bem gostosa. Pega o seu dedo de João Moura que você tem em casa, coloca uma das faixas, fica lá ouvindo, tentando só concentrar na música que você escolheu, percebendo o som do piano, o silêncio que existe entre as notas. Você não tem ainda o seu dedo de João Moura? Então compra. Pede lá pelo meu WhatsApp que eu peço para entregar, para ele entregar para você. 996804469. Aí você escolhe uma faixa, coloca a faixa, deixa ela repetir umas duas, três vezes, concentra nela e faz a sua meditação. E outra forma de meditar é você concentrar na sua respiração. E é essa a forma que eu vou ensinar hoje para você. Você vai sentar num local bem confortável, bem gostoso. De preferência, coloca uma musiquinha bem baixinha. Coloca um cheirinho gostoso no ar. Aí você vai fechar os seus olhos e vai levar consciência às suas narinas, apenas observando o ar que entra e que sai pelas narinas. Se vier algum pensamento, o pensamento passa, você traz a mente de volta e concentra no ar que entra e que sai pelas narinas. E vai insistindo nesse estado de concentração. Cada vez que vem um pensamento, deixa passar, traz a mente de volta, concentra no ar que entra e que sai pelas narinas. Coloca lá, três minutos e meio a cinco, num cronômetro, coloca ele para tocar depois, ou coloca uma música que tenha mais ou menos esse tempo e faz a meditação de preferência todos os dias. Se você quer conhecer mais as técnicas do yoga, saber mais sobre meditação, sobre posturas, sobre respiração, vem fazer uma aula com a gente no mês de abril. Aquele que ligar para a gente, que mandar um WhatsApp através do 996804469. Disser que assiste o programa João Moura, A Arte Solidária e o Momento Zen, vai ganhar 50% de desconto nas duas primeiras mensalidades. Lembrando que só vale para aquelas pessoas que mandarem um WhatsApp ou ligarem para a gente, dizendo que assistem o programa. Vem fazer uma aula experimental. Se gostou, fica. E a gente vai lhe dar 50% de desconto durante o mês de abril, sendo que essa promoção é válida do dia 1º ao dia 30 de abril. Fazendo a matrícula, entre 1º e 30 de abril, você ganha 50% de desconto. E em maio também, 50% de desconto. Vem para o yoga, vem ter uma vida mais plena, mais saudável, viver mais em paz e olhar para dentro de você. A gente se vê na próxima semana. Namastê. A gente se vê na próxima semana.